11 cardeais excomungados e uma eleição inválida. Gente, eu sou o professor Emílio e você está nos tempos do apocalipse. Houve um tempo em que tudo que o católico tinha que fazer era ir à missa, confessar e procurar seguir o que Jesus ensinou. Agora a nossa igreja foi invadida, as heresias nos expulsam da igreja e agora é preciso lutar pela fé, lutar com o terço na mão e estando pronto a dar aos outros a razão da nossa fé. É por isso que é preciso conhecer mais a nossa fé. A promoção Conheça Sua Fé traz livros importantes para nós, a igreja remanescente. Tem o Catecismo Maior de São Pio X em forma de pergunta e resposta. É show para você aprender as bases da nossa fé, tirar dúvidas. E também o Catecismo Romano do Conselho de Trento, que é completinho, numa linguagem ótima, muito diferente daquele Catecismo Amarelo, que é enrolado de pesquisar as coisas. Olha, o verde, que é o romano, é didático. É lá do Catecismo de Trento, uma beleza, viu, gente? Os dois catecismos continuam valendo. Eles estão com desconto na livraria do professor Emílio. Aproveite antes que acabe. A promoção vai até só o dia 12 de junho. Então aproveite. Onze cardeais excomungados e uma eleição inválida. É claro que nós vamos falar da eleição de Bergoglio, vulgo Francesco. Na última semana de setembro de 2015, o cardeal Daniels, antes de morrer, apresentou sua biografia em Bruxelas e reconheceu a existência de um grupo de cardeais que conspiraram para controlar a sucessão de João Paulo II e impedir que o cardeal Joseph Ratinger chegasse à cadeira de Pedro. O cardeal Joseph Ratinger, nosso Papa Bento XVI, era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O cardeal Daniels revelou que fazia parte de uma máfia com os cardeais Casper, Silvestrini, Van Luin, Martini, Murphy O'Connor, Lehmann, Dacruz, Usar e Umi, que forçaram Bento XVI a renunciar para que Jorge e Mário Bergoglio chegassem até o papado. Essa máfia, entre aspas aí, conhecida como Grupo de Saint-Garine, pela abadia suíça em que faziam essas reuniões, influenciou diretamente na primeira eleição, na eleição que conseguiu eleger o Papa Bento XVI, depois na outra que elegeu, então, fraudulentamente, justamente Jorge Mário Bergoglio. A Constituição Apostólica Universi Dominici Igreges, promulgada por João Paulo II, proíbe maquinações e acordos entre cardeais para influenciar a eleição de um Papa. O artigo 79 diz o seguinte, Confirmando também as prescrições de meus predecessores, proíbo qualquer pessoa, mesmo que tenha dignidade de cardeal, enquanto pontife se viver e sem consultá-lo, de fazer pactos na eleição de seu sucessor, prometer ou fazer promessas e decisões a esse respeito em reuniões privadas. E, no entanto, a máfia de St. Gallen se reuniu às pampas. E, no artigo 81, estabelece que esses compromissos são puníveis pela excomunhão lat-sentence, ou seja, excomunhão automática, sem a necessidade de declaração de ninguém, ipso facto. Exatamente isso. As informações reveladas pelo cardeal Daniels, conhecidas com as publicadas por Austin Inverg, em seu livro O Grande Reformador, no qual ele revela como, durante o conclave de 2013, quatro cardeais do grupo mafioso de St. Gallen se uniram para orquestrar ilegalmente uma campanha a favor da eleição de Bergoglio, depois que este concordou ser o beneficiário desse conluio. As conclusões às quais as declarações do carnal Daniels levam na apresentação de sua biografia são Um grupo de oito cardeais, um deles seria o Papa, agora entre aspas, é, na verdade, excomungado da igreja. Bergoglio, Daniels, Casper, Silvestrini, Van Lui, Usar, Lehmann e O'Connor. Três já morreram sem que seu registro fosse excomungado. Ume, da Cruz e Martini. A renúncia de Bento XVI foi inválida, resultando da pressão moral de uma conspiração contra ele, pela qual ele foi forçado a renunciar. O sucessor foi eleito de forma inválida por meio de um lobby expressamente proibido pela Constituição que rege a sucessão. Embora já existissem vários elementos que demonstrassem a existência desse enredo, foi a primeira vez que um de seus autores intelectuais assumiu o conluio, justamente no lançamento do livro do cardeal Daniels. Assim, nós temos 11 cardeais excomungados, porque quem faz lobby justamente pra eleição de um papa pela Constituição Apostólica está excomungado. Um desses 11 é justamente Jorge Mário Bergoglio. Portanto, ele foi excomungado e jamais poderia ter sido eleito Francesco. A renúncia de Bento XVI não foi válida porque foi feita sob pressão. A eleição de Bergoglio foi inválida. É por isso que eu sustento nesse canal desde o ano passado que o nosso papa é o Bento XVI. Enquanto ele viver, enquanto ele respirar, vai continuar sendo o Bento XVI. Paz e bem. Música 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 Música